Oi pessoal, a paz de Deus aí a todos, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Estão animados? Espero que vocês estejam animados, esteja tudo na santa paz do papai do céu, né? Estou um pouquinho gripado, porque vocês sabem que eu sou alérgico, eu tenho rinite e vivo assim gripado. E vamos aqui, gente, para uma aulinha, uma aulinha bem básica, simples, com apenas duas tintas. Vamos lá? Ó, toda vez que eu vou pintar, eu deixo logo aqui um pituar, tá? Eu uso muito o pituar, que são essas broxinhas, tá bom? Pituar. Uso muito, gente, vocês perguntam aí de pincel. Eu uso muito esses pincéis assim, ó, da Condor Normal. É, eu já compro ele lixado, gente. Deixa eu mostrar aqui se eu tenho eles lixados. Foi até a Gilda que me deu, tá? Quando ele já vem lixado, professor, e onde eu compro? Gente, você vai colocar na internet, vocês encontram, em papelarias. É porque eu não estou com eles aqui, ó. Deixa eu ver. Ele é lixado. Pronto, gente. Quando eu quero mostrar as coisas a vocês, eles são. Mas ele, ele vindo assim, ó, deixa eu mostrar aqui rapidinho, tá? Tudo bem, gente, com vocês? Ó, assim ele não presta com a cerda completa, completa, tá? Ele só presta quando ele já vem aparado, lixado, tá, gente? Ó, quando ele já vem assim, ó, lixadinho, já pronto pra pintar, tá bom? Já compartilha aí, gente, por favor. Oi, Zilma, tô do mesmo jeito, fia. Deixe-me dizer que tá melhor, né? Pra Deus abençoar, né? Tô nessa luta ainda, né? Como vocês sabem. E tô fazendo esse apelo, tá, gente? Me perdoe, tá? Incomodando tanto vocês, mas é por motivo de saúde, né? Eu tô fazendo esse apelo, porque eu operei, né? Vocês riram, tanto de gesso que eu usei, né? Um tratamento adulto. Eu operei há dois anos atrás e, infelizmente, mesmo usando a órtese, o pé tá regredindo muito, tá, gente? Tá regredindo muito, né? Vocês viram o quanto, aliás, vocês que me ajudaram a operar, porque eu não tinha condições. Já, já a gente vai pintar aqui, tá? Só explicar aqui pra vocês porque eu tô pedindo, né? Um real, daí você tava e peço encarecidamente, gente. Eu peço de coração. Já tô até apelando. A Gilda me conhece aí. Gilda tá aqui, ó. Um abraço, Gilda. Sabe a minha luta. E quem quiser acompanhar de perto, Zé Vilaudo, a clínica e a Ortopectos em Brasília, o médico é o doutor Davi, quem quiser perguntar, quem quiser o WhatsApp, gente, quem tiver dúvida, porque o pessoal diz, ah, ele pede piques, onde ele bota tanto pique? Gente, se fosse fácil assim, se tivesse caído piques a quantidade de eu operar, jamais eu estaria aqui, que vocês sabem que de alguma forma é humilhante, né? A gente tá pedindo, eu fico doando risco, postando risco, postando as minhas humildes aulas, né? Pra arrecadar um real, pra arrecadar dez centavos, o que você se sentir, tá, gente? Eu vou mostrar aqui novamente, ó, o quanto já regrediu. Rapidinho, tá, gente? Pra gente pintar aqui, essa aula é muito importante, gente. A gente vai pintar só com duas tintas. Já pintaram com duas tintas? Vamos pintar com duas tintas, ó, gente. Deixa eu mostrar aqui, tirar aqui um minuto, ó. Tá uma bagunça aqui, gente, ó. Bagunça aqui, tá. Ó, gente, o quanto ele já regrediu, né? Vocês lembram que no início quando eu operei, ele tava mais pra cá. Só que aí, ele vai regredindo, né? Ele tende a voltar, mesmo eu usando a órtese, ó, que está até machucado aqui da órtese, ele vai voltando. Então, se eu não operar novamente, né, que eu operei aqui, ó, a operação é só isso aqui, ó, que é cortar o tendão, né? Tenetomia. Quem quiser pesquisar, ó, foi cortado os dois tendões. Ó, deixa eu tentar ficar aqui em pé, que eu não consigo bem, assim, com a órtese, ó. Tá vendo, ó? Eu mal consigo, né, ficar em pé, ó, que ele tá bem torto e fica inchando, ó, tá? Então, pra andar, eu mal consigo. Então, por isso que eu tenho, é, os meus sapatos, ele tem, com o sapato eu consigo, né, porque ele tem, ó, ó a situação do sapato. Ele tem essa palmilha, mas mesmo assim, vocês veem que ele ainda fica defeituoso, ó, né? Ele tem essa palmilha dentro que foi, tá? Então, é isso. Então, gente, se eu não operar, eu vou perder tudo que já foi feito e corro o risco, né? Até de eu ficar de cadeira de rodas ou não andar mais. Então, por isso esse apelo que eu posto, peço quem puder, quem se sentir, eu vou deixar novamente aqui, gente, né? Peço a vocês que peçam na igreja, peço a família de vocês, um real, gente, todo mundo tem, né? Que orem também, aqueles que não se sentem de ajudar, que orem, eu vou deixar aqui, é o meu CPF, tá? Vai aparecer meu nome, tá? Deixa eu botar aqui alguma coisa pra não voar. Vai aparecer meu nome, Jairo Silva. O que você se sentir, gente, ó, CPF, tá? Deixa eu botar aqui, CPF. C-P-F. E vai aparecer o meu nome Jairo, tá? Jairo. Tá bom? Então, o que você se sentir, gente, pode ser um real, dez centavos, o que Deus preparar, tá bom? Vamos lá pra aulinha. Então, é isso, gente. Mas, com fé em Deus, gente, às vezes bate um desespero, né? Bate uma depressão, que eu tenho depressão, bate aquela angústia, né? Eu tomo, como vocês sabem, citalopran, tomo também esse aqui de pressão, losartana, tomo rivotril. E, às vezes, bate aquela angústia, gente. A gente acha que não vai conseguir, né? Bate aquela fraqueza, né? Que a gente é de carne e osso, né? Então, bate aquela fraqueza, aquela angústia. Às vezes, não dá vontade nem de a gente levantar mesmo. Esses dias nem aula eu tava dando, fazendo só umas aulinhas aqui pra vocês também não ficarem sem conteúdo. Mas, a gente se pega com Deus, né? Oração, dobra o joelho e vai dar certo, tá? E me perdoem aí as minhas fraquezas, meus momentos quando a fé falha também. Mas, vamos lá pra aula. Gente, eu disse pra vocês que eu iria pintar só com duas tintas, tá? E vamos pintar só com duas tintas, tá? Se eu pegar mais alguma tinta, vocês briguem comigo. Vamos lá? Então, vamos lá. Vamos deixar a tristeza de lado, problema de lado e vamos pra pintura, que é o momento que a gente já esquece os nossos problemas. Ó, azul, azul marinho, pincel número 12, ó, pincel número 12. E eu venho, ó, o azul pra folha, ele é uma belezura. Gente, ó, ponta do pincel. Gente, posição. Posição de pincel é muito importante. Ó, olha a posição. Eu domino o meu pincel aqui, ó. Olha onde eu tô pegando. Eu tô dominando. Você quem domina o seu pincel, tá? Ó, mesmo trêmulo que vocês sabem, ó, ó, como eu sou trêmulo devido às medicações. Ó, ponta do pincel. Ponta. Eu mergulhei os dois lados do meu pincel, gente, tá? E eu venho aqui, ó, abri a minha folha no meio, joguei lá em cima. Eu vou puxar para cá, ó, jogando, ó, fazendo vírgulas, jogando para um dos lados, ó. Ó, para um dos lados, tá bom? Tinta na ponta novamente, mergulho a ponta toda do pincel. Deixa eu botar mais pra cá, né, gente, pra vocês verem. Vem melhor, ó. Eu venho vírgula pra baixo e aí eu vou fazer algumas vírgulas, ó. Uma, duas e três vírgulas. Gente, o excesso que a gente vai puxar não é esse aqui de fora, ó. Não é esse, é esse aqui de dentro. Então, eu pego esse. Amém, gente. Amém, irmão Reginaldo. Deus abençoe, gente. Ó, puxo para dentro. Ó. Então, gente, vocês entenderam aí, tá? O porquê do apelo, porque eu fico postando, né, pedindo ajuda a vocês, porque eu sei que se não for a boa vontade de vocês, né, se vocês verem também que eu mereço, eu sei que eu não vou conseguir por mim mesmo, porque eu não tenho essas condições, né, o mesmo, ah, professor, mas o YouTube não lhe paga? Paga, gente. Paga 700, 800 por mês, mas aí eu tenho comida, tenho aluguel, né, gente, tenho uma vida toda. Tenho os meus animaizinhos pra botar a ração, uma coisa e outra. Então, é, sinceramente, eu não tenho condições de... Eu moro em Alagoas e o tratamento é em Brasília, gente. Então, eu tenho de ir pra Brasília, né, antes que o pé regrida mais, que fique cada vez... Cada vez vai ficando pior, né, até chegar um ponto que eu não vou conseguir mais nem usar o sapato, nem andar, tá? Por isso que eu tô fazendo esse apelo de coração mesmo. Deus sabe o meu coração. E quem quiser acompanhar, gente, quem for de Brasília, algumas pessoas foram lá me visitar em Brasília, viram, né, vocês acompanharam aí pela internet, vai ser tudo postado, vou postar tudo, tá bom? Então, vocês vão ver, ó, ponta do pincel, abri aqui a folha e jogo para cima, ó. Joguei para cima, ó. Você vai jogando, gente. Professor, por que o senhor fala jogar para cima? Porque é importante esse jogar, ó, joguei e lá eu deixo. Vocês têm de ter esse controle de até onde você quer a pincelada. Por exemplo, aqui, ó, ó. Eu pego aqui de cima para baixo, ó, joguei. Eu levanto o meu pincel aonde eu quero que ele pare. Então, eu domino ele, ó. Joguei, ó. Eu não quero que ele bata lá nessa linha do meio. Então, eu controlo o meu pincel, ó. Excesso para baixo. Vamos lá. Tinta na ponta, eu viro, eu jogo. Olha lá, gente. Perceba que ele termina esse esfumado, porque eu levanto ele, eu vou e levanto. E isso é muito importante, ó. E aí, eu expano, vou jogando e levantando também, ó. Então, você tem de ter esse controle. Isso aqui, ó. Daqui a pouco eu mostro mais nas tulipas, tá bom? Gratidão, Giovana. Deus abençoe. Tá aqui, gente, o Pix é esse. É, o pessoal aí da igreja também, da católica, de todas elas, que puder dar uma força, tá? Se quiser apresentar lá, quiser mostrar, né? Se quiser, até laudo, documentação, é, é, qualquer documentação que vocês quiserem, médica, eu posso estar mostrando, tá, gente? Essa semana eu vou tirar um raio-x também, pra estar postando aí um raio-x atualizado, pra vocês verem que não é brincadeira, tá? Aliás, com saúde, né, gente? Ninguém jamais vai brincar com isso. Jamais a pessoa vai brincar. Quando é pra tinta, né? Eu digo, gente, quem tiver tinta, me dê aí tinta. Eu digo a verdade, né? Ó, e aí? Agora vamos fechar essas partes com o branco. Fazer o encaixe, gente, tá? Com o branquinho. Ó, branquinho. Tinta na ponta do pincel. Eu venho, eu venho no meio, e agora é a hora da gente voltar pra cima, ó. Ó, jogando, ó. Jogo e vai encaixando. Entenderam? Tinta na ponta. Subi, e eu volto, ó, encaixando com esse excesso. Encaixando. Olha que folha linda, fica a folha azul. Pego aqui, toco, vírgula, vírgula, e jogo para dentro, ó. Vou jogando, ó, e levanta onde eu quero. E olha aí, eu disse a vocês que só vou usar duas cores. Ó, vírgula, encaixe para baixo. Outra vírgula, e jogo, ó. Vou jogando. Depois que você for aprender nessa jogadinha, você vai ganhar agilidade, ó. Então você pode jogar aqui bem mais rápido, tá? Você vai ter esse controle. Tá certo? Prenderam aí até aí. Gente, deixa eu botar aqui um pouquinho de... Só um minutinho, tá? Pronto, vamos lá. Bateu branco, branco às vezes fica coisado. Aqui, o que vai ser aí? E aí, quem adivinha? Uma belezura de uma margarida. Vamos lá? Obrigado, gente. Deus abençoe também vocês. Muito obrigado a todos que estão ajudando, né? Com o réu, com os dez seitavos, com oração, tá, gente? Peço carecidamente. Tenho fé em Deus que até o meio do ano eu vou conseguir como ir lá. Por mim, eu preciso o quanto antes, tá? Mas não é fácil. Vocês sabem, né, que não é fácil juntar dinheiro pra ir pra Brasília, operar, né? Não é fácil, mas eu vou conseguir em nome de Jesus. Ó, então quem que se sentir, gente, ó. Aqui é CPF, tá bom? CPF é o meu nome. Vai aparecer Jairo Silva, tá bom? Olha lá. Peguei aqui o azul e vamos fazer uma, como diz o ditado, uma meleca, ó. Professor, o que é isso? Pelo amor de Deus. Ó. E aí você esfuma o final, tá? Vai chegando perto do final. Então, você esfuma. Tá bom? Olha aí que simples. Mas, professor, pelo amor de Deus, o que é isso que o senhor tá fazendo? Obrigado, gente. Obrigado, dona Marluce. Deus te abençoe, filha. Ó. E agora, branquinho. Você mira, gente. Aqui o meio, ó. Vamos marcar aqui a linha do meio, ó. Marquei, ó. A linha do meio. Tá? E a gente vai puxar, ó. Carga do pincel. Ó. Meia volta. Finalizo. Meia volta. E aí eu vou. Meia volta. Meia volta. Meia volta. Meia volta. Meia volta. Meia volta. Não tem segredo. Tinta na ponta do meu pincel. Eu só venho, faço isso. Volto do outro lado. Com duas cores. Eu disse a você só ia usar duas cores. Tá vendo? Então, não é motivo de dar só ter pouca tinta. Tá bom? Ó. Meia volta. Meia volta. Ó. E aí, gente, você percebe que já vai, né, formando a nossa belezura. Ó. Difícil, gente. É difícil. Super fácil, né? Meia volta. Meia volta. Meia volta. Meia volta. Meia volta. Finaliza ali. Com mais uma. Meia volta. Meia volta. Pronto. Se você quiser botar outra cor ali. Tá? No miolo. Você pode botar. Se não quiser. Como eu prometi pra vocês. Que seria só duas tintas. Tá? A promessa é dívida. Pode, filha. Pode. Agora você vê se aparece o meu nome Jairo. Tá bom? Não importa, gente. Pode ser um real. Dois, três. Dez centavos. Peço também. Faça. Já tô fazendo apelo, tá, gente? Né? Que a gente sabe que o motivo de saúde a gente apela mesmo. E Deus sabe de todas as coisas. Né? Sem contar que eu tô de levar uma pessoa pra lá também, pra Brasília, né? Porque eu vou ficar de cadeira de rodas. Alugar cadeira de rodas. Né? Aquele mesmo trame que eu passei, gente. Que vocês acompanharam. Vai ser aquela mesma luta. Aquela mesma luta. Mas um dia vai cessar. Essa tempestade vai cessar. Tá bom? Então, peço aqui, ó, encarecidamente. Quem gosta das minhas aulas. Quem gosta de mim. Acompanha o meu humilde trabalho. Há quatro anos. Né? A gente sabe que também não só é... Nesse período de doença. Todo período eu tô aqui dando aula. Né? Então, vocês sabem. Que é algo sério mesmo. Tá bom? Ó. Pontinha do pincel. Peguei um pincel menor. Tá? E aí você vem fazer só isso, ó. Dando uns toques. Ó. Toques. Em volta. Como eu disse. Se quiser colocar outra cor. Mas eu prometi a vocês. Que eu iria usar só duas cores. Meia volta. Mais um pouquinho de tinta. E eu faço uma meia lua. No miolo. Gente. Viu aí. Que não tem motivo pra você não pintar. Duas tintas. Eu fiz. Essa. Belezura aí. Deixa eu tirar aqui pra vocês verem direito. E aí. O que vocês acharam? Comenta aí. Gostaram? Dá pra se virar com duas tintas? Dá. Não dá, gente? Então, Deus abençoe aí a todos. Fica todos na paz de Deus. Tá bom? Deus abençoe. Ora a Deus por mim, gente. Pela minha causa. Pela minha família. Tá? Deus abençoe. A paz de Deus. Deus abençoe. Obrigado.